Invenções e mais invenções. O Vale Agrícola desta semana vai mostrar o trabalho de um agricultor mecânico gaúcho que transforma sucatas em itens no mínimo curiosos. Uma coisa diferente, tenho prazer de trabalhar. Muitas vezes sobra um tempinho e eu quero ocupar o tempo. O fundador de uma das revistas mais famosas do mundo, piloto de avião na Primeira Guerra Mundial, que está enterrado em uma pequena cidade catarinense que leva agro no nome. Na verdade foi surpresa pra mim, eu nunca tinha visto falar desse jornalista. Impressiona o fato dele vir parar numa cidadezinha que tem o nome de agro, agrolândia, ou seja, aqui o trabalho é agricultura. Repagri lança nova variedade de alface e a Alma Goede está de volta ensinando o prato mais famoso da família, pato recheado com nhoque de batata doce.